Bem-vindos à RecOnline. Olá família, é um prazer ter-te aqui connosco esta manhã. E se é a primeira vez que tu assistes esta celebração connosco, deixa um comentário no chat, deixa um hashtag, alguma coisa a dizer a primeira vez e nós vamos entrar em contato contigo e encaminhar-te da melhor forma que nós pudermos. E queremos agradecer-te pelo facto de até agora teres contribuído para esta obra que é a Igreja e o facto de a pandemia andar aí e isso todos nós sabemos como é que ela anda, mas a vida da Igreja não para. E graças às contribuições que nos tens chegado, tem sido possível alcançar aqueles que mais necessitam. Portanto, vamos aparecer aqui no Roda P, os penais disponíveis para tu ofertar-te e nós vamos continuar a continuar contigo. Muito, muito, muito obrigado. Deus te abençoe. Tenho a saudade que o Espírito Santo já falou contigo. E não percas nem um bocadinho da palavra que vem. Contamos contigo. Até já. Olá, Naico. Olá, amigos. Bem-vindos a esta celebração online neste domingo pela manhã. Que bom poderes estar aqui e participarmos. E participar junto connosco neste tempo de louvor que tivemos. E agora vamos à mensagem. E para tal eu queria-te convidar a acompanhar-nos a leitura de 2ª de Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1º, que nos diz assim. Eliseu respondeu. Escutem o que o Senhor diz. Amanhã, por esta hora, à entrada de Samaria, poder-se-ão comprar, com uma só moeda de prata, 7 litros de farinha e 14 de cevada. É o Senhor quem o declara. O ajudante de campo do rei de Israel, seu íntimo colaborador, respondeu ao profeta. Isso não seria possível, mesmo que o Senhor nos enviasse chuva em abundância. Eliseu respondeu. Tu vais ver isso com os teus próprios olhos, mas não hás de comer dessa comida. Havia quatro leprosos instalados fora da cidade, junto da porta principal. Eles disseram uns aos outros. O que fazemos nós aqui sentados, esperando a morte? Se entrarmos na cidade, morreremos, porque ali reina a fome. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma maneira. Vamos, mas é para o acampamento dos arameus. Se eles nos pouparem a vida, viveremos. Se nos matarem, paciência. Pois bem, para entendermos um pouquinho mais a passagem, eu quero-te só dar o contexto. O que acontecia nesta ocasião é que Israel estava dividido em dois reinos. Ao sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, e ao norte, o reino de Israel, com a capital em Samaria, lá nos montes, na atual Cisjordânia. E por esta ocasião, a Síria vem para conquistar o reino do norte. E eles cercam a cidade de Samaria, a capital. E dentro da capital, encontrava-se o profeta Eliseu, com o rei e a corte. E eles já estavam a padecer uma fome extrema, porque a cidade já estava... Era uma cidade fortificada, com muralha. E o exército inimigo dos sírios encontrava-se ao redor de toda a cidade. Então ninguém entrava, ninguém saía. E o povo estava já numa extrema necessidade. Ao fim dos largos meses de cerco, eles já estavam a passar fome. Bom, e Eliseu? Eliseu era um profeta, um homem de Deus, para quem está familiarizado com o texto bíblico, discípulo de Elias. E diz-nos a história, diz-nos a Bíblia, que Eliseu terá falecido entre os 80 e os 90 anos. Eliseu foi, de facto, um homem fantástico. Um homem tremendo. Eliseu, só para que vocês tenham uma ideia, aquele que pediu ao profeta Elias o dobro da unção, ou porção dobrada da unção que havia sobre a vida de Elias, e recebeu, quando ele viu Elias subir ao céu naquele redemoinho, com as carruagens do fogo. Então, é este o contexto e os personagens principais que estão aqui envolvidos nesta história. E que Deus nos ajude nesta manhã a extrairmos deste texto princípios para a nossa vida. E o título desta mensagem é Uma Notícia Excelente. Porque hoje, para nós hoje, há uma notícia excelente. Há boas notícias. Diante de nós, diante dos nossos olhos. Considerando todo o contexto que nós estamos a viver no nosso país, no mundo, é resultado desta pandemia. O título da mensagem hoje é Uma Notícia Excelente. Então, Deus tem uma notícia excelente para ti e eu quero partilhá-la contigo nesta manhã. E este é um tempo, meu querido, em que nós necessitamos de ter uma fé ativa, de despertar a nossa fé. Enquanto alguns escolhem a lamúria, o queixume, entregam-se à ansiedade, como é que vai ser e como não vai ser, e o desemprego, e as insolvências, e a economia, e a saúde. E, de facto, as circunstâncias não se sentem favoráveis, mas nós precisamos de perceber que diante de nós estão dias com novidade de vida, estão dias com outras perspetivas, e não fiques preso àquilo que estás a ver agora. Pela fé, tu vais olhar e perceber que existem dias que vêm em dias à tua frente, que são dias de bênção, são dias de favor, são dias em que tu vais sentir-te tranquilo, vais experimentar realização, em nome do Senhor Jesus. Mas, para isso, nós precisamos de aprender a exercitar a nossa fé, principalmente, em contextos de adversidade, como este que estamos a viver agora. Lembra-te que o Senhor Jesus disse, isto está em Mateus 21, 21, e eles vão passar aí o versículo, que diz, o Senhor Jesus respondendo aos discípulos, garanto-vos que se tiverem fé e não duvidarem, não só poderão fazer o que eu fiz à figueira, mas ainda mais, se disserem este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, assim acontecerá. Obviamente, Jesus não estava a falar literalmente, Jesus não estava a supor que tu vais dizer à Serra da Estrela, ó Serra da Estrela, sai do meu caminho e lança-te ali no Atlântico. Claro que não. Jesus estava a usar uma figura, uma ilustração. O Senhor Jesus estava a dizer, e está a dizer, porque a palavra de Deus não passa, que a fé remove os obstáculos do nosso caminho. Pela fé, as adversidades, as contrariedades, podem ser removidas da nossa frente. Meus amigos, meus irmãos, pela fé em Jesus, o amanhã vai ser melhor que o agora, que o hoje. E essa é a boa notícia, a excelente notícia, que Deus tem para ti e para mim. Agora, voltando ao nosso amigo Eliseu, em Samaria, este Eliseu discípulo de Elias, que agora encontrava-se a desempenhar o seu ministério, um profeta poderoso, tão poderoso, tão ungido, que mesmo depois de morte, os seus ossos são colocados numa sepultura, e a Bíblia relata-nos um episódio em que um soldado, um soldado israelita, que é morto, fugindo de um exército adversário, os seus companheiros não têm possibilidade de lhe fazer um enterro, então vêem aquela sepultura aberta, atiram para lá o soldado que estava morto, e a virtude que estava nos ossos do profeta Elias era tão grande ainda que quando o morto toca nos ossos do profeta, volta à vida. Fantástico, impressionante, eu sei que, como é que isso é possível? Para Deus, tudo é possível, meu querido, e para aquele que crê, também, por isso a fé é um ingrediente fundamental, imprescindível, para nós atravessarmos esta jornada em que nos encontramos, no meio desta adversidade toda em que nos encontramos. Agora, há algo muito curioso na Bíblia, é que o Novo Testamento só relata uma única vez o nome de Eliseu, para dizer, sabem o quê? Para dizer que no tempo de Eliseu haviam muitos leprosos, mas só um foi curado, sabem quem foi curado? Naamã, o sírio, é engraçado que agora estes mesmos sírios estavam cercando a cidade de Samaria com o profeta Eliseu lá dentro, mas Eliseu com toda a unção que ele tinha, o Eliseu que mesmo depois de morte ainda havia virtude nos seus ossos para trazer o defunto à vida no seu tempo, enquanto ele esteve com uma multidão de leprosos à sua volta, não curou nenhum deles, a não ser o Naamã, o sírio. E isto para dizer o quê? E porquê isto? Eu fiquei a pensar qual a razão no tempo de Eliseu haver tantos leprosos? A Bíblia, o Novo Testamento, Jesus faz essa observação, está lá em Lucas no capítulo 4, e porquê que Eliseu não foi usado para curar tantos leprosos que haviam no seu tempo? E aqui neste relato que nós lemos, tínhamos quatro, tínhamos pelo menos quatro à porta da cidade, do lado de fora, e eu já explico porquê. Porque é que Eliseu não curou assim, muitos leprosos? Porque de facto Deus é um Deus zeloso pela sua glória, e às tantas o homem, ao realizar, ao executar feitos notáveis, pode ficar muito cheio de si mesmo. bom, não sei, sou só eu aqui a pensar. Mas isto para te dizer que neste tempo, nesta estação em que nós estamos a viver, nós precisamos perceber que não somos nós que fazemos, a virtude não é nossa, tem de ser pelo Espírito de Deus, tem de ser pela fé no nosso Deus. Ninguém faz nada sozinho. Eliseu não acabou com os problemas do mundo, Eliseu não curou os leprosos todos que existiam à sua volta, apesar de ele ser um homem tremendamente usado por Deus. Eliseu não resolveu o mundo da sua época, no entanto ele era um homem de fé, e talvez nós também não resolvamos o problema da pandemia, talvez nós não resolvamos enquanto igreja o problema da nação, mas independentemente daquilo que vão ser os nossos feitos, os meus e os teus enquanto igreja, enquanto crentes, filhos de Deus, nós precisamos de ser homens e mulheres de fé. A fé é um ingrediente fundamental e imprescindível para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós encontramos-nos num tempo de pandemia e gostaríamos de estar sem o Covid. Quem é que gostaria de estar sem o Covid? Todos nós. Eu. Eu gostaria. Muitos já estão cansados do confinamento, cansados do afastamento. Não seria tão bom nós estarmos reunidos agora lá em Benfica, todos juntos, sem máscara, sentados ao lado uns dos outros, a tomar café, a nos abraçarmos, todos juntos a darmos as mãos e a adorarmos a Deus. Seria fantástico. Vai ser fantástico. Em nome do Senhor Jesus. Mas já que nós não podemos ter o ideal, não podemos ter aquilo que nós gostaríamos. Então vamos aproveitar, vamos ainda assim celebrar. Celebrar o quê? Celebrar o progresso, celebrar as novas tecnologias, celebrar a forma como nós podemos ainda assim estar ligados uns aos outros, apesar da distância física, mas em termos emocionais e espirituais. Não estamos afastados. Estamos juntos. Vamos celebrar o dia de hoje porque hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de uma notícia excelente. E tu que estás aí que estás me a ouvir poderás dizer Ebenezer até aqui o Senhor me tem ajudado. Até este dia o Senhor me tem sustentado. Então escrevem no chat Ebenezer até aqui até hoje até este domingo o Senhor me tem ajudado. Escrevem alguma coisa declara a tua fé porque há uma notícia excelente. Versículo 1 Eliseu respondeu escutem o que o Senhor diz amanhã ele não estava a olhar a bênção e a constatar o evidente ele estava a anunciar pela fé amanhã por esta hora à entrada de Samaria poder-se comprar com uma só moeda de prata 7 litros de farinha e 14 de cevada é o Senhor quem o declara. Então o primeiro ponto que eu quero deixar aqui contigo declara a tua vitória antes dela chegar. nós somos o povo que crê para ver a igreja nós somos aqueles nós não somos os tomés desta vida eu só vou querer se ver se tocar se primeiro for materializar não nós nós somos o povo da fé nós somos a igreja do Senhor Jesus e a igreja vive pela fé o justo vive pela fé tu és o povo da fé tu fazes parte do povo da fé então crê em nome do Senhor Jesus para veres o milagre a resposta ao livramento acontecer na tua vida versículo 2 porque há uma notícia excelente o ajudante de campo do rei de Israel seu íntimo colaborador respondeu ao profeta isso não seria possível mesmo que o Senhor nos enviasse chuva em abundância Eliseu respondeu tu vais ver isso com os teus próprios olhos mas não has de comer dessa comida ponto número 2 sempre vão existir céticos de plantão à tua volta sempre vais sempre irás encontrar aqueles que à declaração da tua fé vão dizer tu estás louco tu tu não sabes do que falas tu tens muita fé mas isso não te leva a lado nenhum sempre existiam céticos nos tempos de Eliseu conforme o texto existem céticos no nosso tempo aqueles que levantam um sobre-olho e ficam a dizer todo o tipo de considerações em cima das nossas afirmações o interessante é que este cérebro era aquele em quem o braço do rei se apoiava numa outra tradução a minha pergunta para ti é em quem te apoias de que tipo de pessoas te cercas para te apoiar porque as pessoas que caminham contigo ou te motivam ou te incentivam ou estimulam a tua fé ou então elas arrastam também para a incredulidade delas elas intoxicam-te com o seu medo intoxicam-te com os seus raciocínios lógicos querem ter uma explicação lógica para tudo ainda que o nosso culto seja racional a fé é sobrenatural a fé é espiritual a fé não precisa de ter argumentos lógicos sabem quais são os argumentos lógicos da nossa fé Deus falou eu creio Deus falou ele pode se ele pode eu acredito tão simples quanto isso então percebe que a tua fé é uma fé equilibrada a fé não é um um tiro no escuro a fé não é um passo no desconhecido pelo contrário é o conhecimento de quem Deus é que dá sustento à nossa fé que dá substância à nossa fé por isso é que Jesus disse conhecereis a verdade e ela vos liberta é o conhecimento de quem Deus é daquilo que Deus promete daquilo que Deus pode fazer que te liberta que te ajuda a viver esta fé dinâmica agora não confundam fé com presunção porque o que nós temos visto infelizmente em algumas igrejas não é fé queridos é presunção reúnem-se sem distanciamento reúnem-se sem máscara desrespeitando as autoridades dizendo Deus cuida e Deus não cuida dos milhares provavelmente alguns milhares de filhos de Deus de cristãos que contraíram a Covid e partiram para a eternidade Deus não era também pai deles então na sua soberania Deus decidiu recolhê-los mas não confundamos fé com presunção e há muita gente em nome da fé numa atitude autêntica de pura presunção correndo riscos e colocando os outros em risco então a fé percebe que a fé tem bom senso a fé tem bom senso e mais não tem vergonhas da tua fé assuma a tua fé diante dos familiares dos amigos e dos colegas fé em Deus fé na obra que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário então sei como Eliseu Eliseu não se deixou intimidar pelas circunstâncias pelo contrário nós encontramos a entregar aqui uma sentença como consequência porque não há não há maldição sem causa a incredulidade não te abençoa a fé abençoa-te a incredulidade prejudica-te atrapalha-te então este este servo do rei recebeu de imediato uma sentença porque ele escarneceu do homem de Deus quando não entenderes alguma coisa não sejas precipitado nas palavras e no julgamento a palavra de Deus diz até para nós avaliarmos a profecia então avalia a profecia mas cuidado não te precipites não digas isso é impossível Deus nunca faria isso Deus nunca poderia fazer isso Eliseu advertiu tu verás mas não usufruirás da benção que Deus vai derramar porque há uma notícia excelente versículo 3 e 4 diz-nos que havia quatro leprosos instalados fora da cidade junto da porta principal disseram-nos aos outros fazemos nós aqui sentados à espera da morte se entrarmos na cidade morreremos apedrejados porque era o que aconteceria porque eles eram leprosos eles não poderiam estar no arraial dentro da cidade tinham que viver à parte fora da cidade ainda para mais eles estão com tanta fome não há alimento lá dentro se ficarmos aqui fora nas portas vamos morrer da mesma maneira então vamos mas é para o acampamento dos arameus dos sírios se eles nos pouparem a vida viveremos se nos matarem paciência sabem o que estes homens fizeram e este é o terceiro princípio que eu quero deixar aqui para ti nesta manhã rejeita todo o espírito de acomodação foi o que eles fizeram eles não se acomodaram eles não se acomodaram eles não ficaram olhando as circunstâncias como se elas fossem enfim são inevitáveis e pronto não há nada que nós possamos fazer não não diante do desemprego tu não podes ficar simplesmente despediram-me agora não tenho emprego não arregaça as mangas envia currículos informe aos teus amigos que estás à procura de emprego vai atrás faz o natural e Deus vai fazer o sobrenatural escolha a ação foi o que estes homens fizeram toma a iniciativa vence toda a acomodação não te acomodes não te acomodes não te acomodes aos teus próprios limites ainda para mais quando Deus nos tem dado uma palavra ao ministério Nike que 2021 é um ano de superação é um tempo de superação é uma estação de superação superação dos teus limites superação das adversidades superação meu amigo então não te acomodes porque se te acomodas tu não vais superar coisa alguma são as circunstâncias que te vão avassalar que vão abalroar-te em nome do Senhor Jesus porque há uma notícia excelente está bem? há uma notícia excelente para ti há uma excelente notícia como tu queiras versículo 4 parte B vamos mas é para o acampamento dos arameus se nos pouparem a vida viveremos se nos matarem paciência quarto princípio quarta ação quarta atitude que tu precisas tomar agarra as oportunidades quando elas surgirem quando se abrir uma janela aí de oportunidade não demores 10 anos para decidir decide logo mas não decidas de forma precipitada está bom? avalia pesa põe diante de Deus busca conselho procura orientação mas determina-te a fazer alguma coisa diante da fatalidade diante da fatalidade da morte diante da fatalidade das circunstâncias que eles estavam a viver se entramos na cidade morremos apedrejados se ficamos aqui à porta vamos morrer de fome eles arriscaram no quê? eles arriscaram na probabilidade da vida vamos ao arraial dos sírios dos arameus quem sabe eles nos poupem quem sabe eles nos deixem comer lá as sobras do jantar deles foi o que eles pensaram e Efésios capítulo 5 versículo 16 o apóstolo Paulo escreve e diz-nos assim aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus temos de aproveitar as oportunidades então nós não podemos ser ingênuos os dias são maus e Jesus já denunciou a obra do diabo disse que ele veio para matar, roubar e destruir então nós já sabemos com o que contamos já sabemos que o mundo é mau já sabemos que o mundo já é no maligno já sabemos que Satanás anda ao nosso terredor à procura de uma oportunidade para nos destruir já temos toda essa informação então agora só precisamos de nos firmar na rocha da nossa salvação que é Cristo nos revestir da força do seu poder nos fortalecermos do Espírito no Espírito do nosso Deus e partir para cima porque em Cristo tu és mais que vencedor tu não és vítima não deis uma de vítima da vida coitadinho de mim ninguém me liga ninguém me dá oportunidade se tivesse nascido ali se tivesse outras condições para com isso em nome do Senhor Jesus se foste alcançado se fizeste de Cristo o teu Salvador e o teu Senhor contigo está o maior está o Senhor dos Exércitos contigo está o Deus de Israel o Deus que operou aqui de forma sobrenatural como nós já vamos ver ele é o mesmo as circunstâncias as nuances podem ser diferentes mas o Deus que agiu nesta história é o nosso Deus que está connosco que está contigo aí onde tu estás para te dar vitória porque há uma excelente notícia meu querido amigo versículo 5 e 7 5, 6 e 7 assim ao anoitecer estes quatro leprosos dirigiram-se para o acampamento dos arameus mas quando já estavam perto repararam que não havia lá ninguém é que o Senhor tinha feito com que os arameus ouvissem ruídos de carros de combate e de cavalos de um poderoso exército disseram então uns para os outros o rei de Israel pagou aos reis dos hititas lá mais a norte e dos egípcios lá no sul para enviarem os seus exércitos contra nós por isso ao cair da noite fugiram todos abandonando as tendas os cavalos e os jumentos deixando o acampamento como estava para escaparem com vida sabe o que Deus fez queridos Deus lançou uma confusão no meio do arreial dos adversários do povo de Deus foi algo sobrenatural eles tiveram uma perceção natural de alguma coisa que não estava a acontecer não havia exército nenhum de hititas nem de egípcios vindo contra eles mas o som que eles ouviram deu-lhes essa perceção e eles cheios de medo fugiram para salvar a pele quando os leprosos chegam ao arreial não encontram ninguém aliás encontram sim comida riqueza vestes tendas animais encontraram o hipermercado o Jumbo o Aldi o Elclerc tudo aberto sem ninguém a controlar nada foi só aviar-se foi o que aconteceu queridos então há aqueles sim que torcem contra nós há um mundo que torcem contra nós há pessoas à nossa volta que enfim podem ser comentários críticos de oposição contra ti por causa da tua fé contra a igreja do Senhor Jesus mas eles ficarão confundidos porque é Deus quem cuida da sua igreja a igreja foi estabelecida lá em Jerusalém há dois mil anos há dois mil anos a igreja tem atravessado a história e ela chegou ao século XXI e está aí queridos e está aí para continuar a manifestar o reino de Deus está aí para continuar a declarar que Jesus Cristo é o Senhor que Jesus Cristo é o Salvador apesar dos erros da igreja apesar das falhas que nós podemos encontrar em muitas comunidades infelizmente na vida de muitos líderes infelizmente tantos escândalos têm havido na igreja mas Deus cada um prestará contas a Deus da forma como vive o seu cristianismo então não te preocupes não deixes que os erros dos outros te desmotivem sejam um fator de prisão de alguma forma na tua alma faz o teu papel ser o melhor reflexo de Cristo no meio dos homens um dia todos nós daremos contas a Deus então é o Senhor quem cuida da igreja e o Senhor Deus sabe muito bem como é que há de agir para trazer livramento à tua vida e à minha porque há uma excelente notícia versículo 8 quando os quatro leprosos chegaram ao limite do acampamento entraram numa tenda comeram e beberam do que lá havia apoderaram-se da prata do ouro das roupas que encontraram e foram esconder tudo em seguida voltaram entraram noutra tenda e foram esconder também o que nela tinham encontrado sabem o que estava a acontecer aqui eles com os olhos naturais eles estavam a contemplar aquilo que Eliseu tinha visto com os olhos espirituais com os olhos da fé eles estavam a tomar posse daquilo que Eliseu já tinha tomado posse pela fé no dia anterior então a história pode mudar os personagens também podem ser outros a época é diferente mas os princípios são os mesmos nós precisamos de olhar o amanhã com olhos de fé não com os nossos olhos naturais que nos dizem puxa vamos continuar com mais pandemia com mais mortalidade com mais casos de contágio graças a Deus porque estão a diminuir as mortes os hospitais estão a experimentar algum alívio ainda que seja muito pouco ainda mas independentemente disso tu precisas de olhar o amanhã e perceber que amanhã é um novo dia amanhã é um dia cheio de esperança amanhã é um dia de vitória para mim amanhã é um dia de suprimento amanhã é um dia de renovação amanhã é um dia de maior construção do reino de Deus na minha vida há uma boa há uma excelente notícia para ti versículo 9 por isso o que é que eu te quero dizer crê sexto princípio crê que o teu dia de boas novas vai chegar o teu dia de boas de uma excelente notícia vai chegar em nome do Senhor Jesus crê nisso não duvides se duvidas não recebes querido porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar hoje em cima amanhã em baixo diz Tiago não espera uma pessoa assim receber de Deus nada tu precisas de fé fé é certeza certeza do que pastor certeza de que o Deus que te promete tem poder para cumprir e ele vai sustentar a tua vida versículo 9 então disseram uns aos outros não estamos a proceder bem temos hoje uma excelente notícia ou boas notícias e ficámos calados se esperarmos pela manhã para dar a notícia Deus vai castigar-nos vamos informar o palácio real e com isto foi esta a realidade destes homens a tua realidade é que a bênção será tão grande que ela não te vai alcançar só a ti ela vai alcançar muitos ao teu redor o próprio rei de Samaria teve dificuldade em acreditar quando a notícia chegou lá quando os sentinelas que ouviram dos leprosos reportaram o relato destes quatro homens e disseram o arraial dos sírios está vazio desapareceram todos aquilo que o rei depois poderás ler a partir do versículo 10 em diante aquilo que o rei sugere é uma armadilha de certeza que eles se retiraram estão escondidos lá na floresta nos bosques e assim que nós sairmos da cidade eles caem em cima de nós porque o que eles querem é entrar dentro da cidade e conquistar a capital conquistar Samaria do versículo 10 ao versículo 15 vais ver que irás ver que este foi o discurso do rei versículo 16 em seguida o povo saiu e saqueou porque entretanto ele mandou uns uns batedores inspecionar confirmar se a notícia era mesmo assim e a história e o relato foi sim rei é de facto verdade os leprosos não estão a mentir então o povo sai de seguida saqueou o acampamento aramaico e conforme tinha sido anunciado pelo senhor a farinha vendeu-se à razão de 7 litros por uma moeda de prata e a cevada à razão de 14 litros por uma moeda de prata 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz assim pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas têm em Cristo sim por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para glória de Deus sabe o que Paulo nos está a dizer tudo o que Deus disse vai cumprir-se o lugar mais seguro para tu e eu viver é firmado nas promessas de Deus é firmado naquilo que a Escritura Sagrada nos revela acerca de quem Deus é e de quem nós somos em Deus acerca daquilo que nós temos como herança por sermos filhos de Deus se Deus declara tu podes colocar todas as fichas que vai acontecer que vai vir à existência tu podes confiar absolutamente em Deus e nas suas promessas Cristo diz o sim no céu e a terra precisa dizer o amém percebe que tudo aquilo que foi conquistado por Cristo para se materializar precisa do exercício da tua fé por isso a Escritura diz-nos a salvação é pela graça foi o mérito de Deus nós não temos intervenção nenhuma no processo da salvação no sentido de a produzirmos de a gerarmos ela é uma atribuição divina foi Cristo que nos substituiu lá na cruz do calvário foi Cristo que morreu pelos meus e pelos teus pecados para que tu sejas salvo mas para que sejas salvo é necessário que creias é necessário fé no teu coração crer com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor fazer dele o Senhor então há uma boa notícia versículo 17 uma excelente notícia o rei ordenou ao ajudante de campo em quem apoiava o seu braço em quem cujo braço em cujo braço se apoiava numa outra tradução seu íntimo colaborador que se encarregasse de vigiar o mercado da porta principal da cidade mas foi espozinhado pelo povo e ali morreu conforme o que tinha sido anunciado pelo profeta quando o rei o foi ver lá no início da história isto para te dizer o que estamos quase a terminar a incredulidade rouba-te as promessas de Deus a incredulidade rouba as promessas de Deus meu amigo não te entregues não permitas incredulidade dúvida no teu coração e vamos parar de uma vez por todas com esse com essa síndrome de Adão ah foi por culpa do outro foi por causa daquilo que que me deu da família que eu tenho do carro do para com isso em nome do Senhor Jesus não fiques a culpar os outros pelas tuas más decisões olha para ti percebe se tens andado numa jornada de fé ou se tens permitido que a incredulidade te segure te prenda vez após vez e não te deixes enfeitiçar por soluções fáceis às vezes nós queremos encontrar a resposta para a nossa vida aí numa campanha qualquer num sei lá num esquema qualquer de ganhos rápidos não não tomes decisões precipitadas percebe que quando Deus nos salva Deus salva-nos e integra-nos numa comunidade que se chama igreja para nos ajudarmos uns aos outros para nos aconselharmos uns aos outros sabem que eu às vezes fico chateado com vontade de deixar a carne de meter um bocadinho de dispersão e apertar aí a mão com mais esforço alguns para não dizer o pescoço é porque quando tem de tomar decisões não pedem conselhos mas depois quando a coisa dá para o torto vem a chorar pastor ore por mim ajude-me agora o que é que eu faço em nome do senhor jesus percebe uma coisa na multidão dos conselheiros encontra-se sabedoria não basta só crer nas promessas ah Deus disse me abençoar então onde eu puser a minha mão a benção então tudo qualquer empreitada onde eu entrar vai ser bem sucedida não não vai não não é assim que funciona então em nome do senhor jesus ser sábio ser inteligente não te deixes enfeitiçar por ganhos fáceis por por euro milhões e por jogos de azar que só te levam a dinheiro não caias nessa em nome do senhor jesus um dia deste alguém dizia pastor o mais fácil para mim é dar os 10% só que a tua fidelidade não termina quando tu das os 10% ao senhor a tua fidelidade vê-se na forma como tu administras os 90% que ficam na tua conta que ficam na tua mão porque é muito fácil nós dizermos jesus cristo é o senhor da minha vida se ele é o senhor tudo é dele queridos tudo é dele no outro dia quando estávamos aqui num dos corações ónios a fazer aquele direto de oração foi tão clara a voz do espírito de Deus quando o espírito do senhor me falou e disse que nós tínhamos de abençoar financeiramente o ministério da missionária da lida lá em moçambique mês passado foi a primeira vez que o fizemos abençoámos o ministério da nossa irmã com algumas centenas de euros mas Deus foi claro e Deus disse e eu já te digo porque é que estou a partilhar isto que nós tínhamos de abençoar de forma sistemática o ministério da nossa irmã e olhando para as circunstâncias que nós estávamos a viver o homem natural pensou assim mas agora que a igreja está confinada nós precisamos de recursos nós não sabemos como é que as coisas vão ser como é que vai ser o amanhã e quem precisa precisa para ontem quem pensa em dar quem tem para dar quem pode dar dar hoje amanhã daqui a seis meses não lhe faz muita diferença mas quem precisa não precisa para hoje precisa para ontem então nós somos responsáveis por administrar tudo aquilo que Deus deixa na nossa mão porque nada é nosso tudo é de Senhor tudo é de Senhor então o exercício da vida de administrar o tempo de administrar a influência de administrar recursos tudo precisa ser colocado e vivido numa perspectiva de fé porque muitas vezes Deus vai-te pedir para tomar as ações que tu olhas na perspectiva natural e tu vais-te questionar como assim? como é que eu posso ser capaz? e se e se e nós somos cheios de se's mas nessas alturas nós precisamos de confiar em Deus confiar em Deus então eu darei contas a Deus da minha vida tu darás da tua eu sou indesculpável diante de Deus e tu também então não duvides crê em nome do Senhor Jesus por último porque há uma excelente notícia por último versículo 18 19 e 20 Eliseu tinha prevenido o rei de que por aquelas horas no dia seguinte se poderiam comprar a entrada de Samaria com uma só moeda de prata 7 litros de farinha de trigo ou 14 litros de cevada o ajudante do campo do rei tinha respondido ao profeta que isso não seria possível mesmo que o Senhor nos enviasse chuva em abundância e Eliseu tinha respondido que ele veria isso com os seus próprios olhos mas que nunca comeria dessa comida de facto assim aconteceu porque o povo os pezenhou à entrada da cidade e ele morreu e eu quero terminar com isto prepara-te porque vai acontecer e quando acontecer recebe celebra e compartilha a benção de Deus vai-te alcançar eu não sei quais são as tuas lutas quais são as circunstâncias adversas que possas estar a enfrentar meu amigo talvez não estejas a enfrentar nenhum mas tanto melhor mas percebe que a nossa vida cristã nossa vida com Deus é uma vida firmada alicerçada é uma vida como resultado da fé então prepara-te porque amanhã vai ser melhor que hoje melhor é o fim das coisas e tu ainda não estás no fim estás no processo de chegar lá um dia ao final da tua história até lá amanhã vai-te ser melhor depois da amanhã melhor ainda não pastor mas lá atrás esquece o que ficou lá atrás olha para aquilo que tens à tua frente olha para aquilo que Deus colocou diante de ti 2ª de reis 7.9 este é um dia de boas notícias na nova versão internacional e não podemos ficar calados hoje é dia de boas novas hoje é dia de nós proclamarmos o evangelho hoje é dia de nós falarmos a quem está à nossa volta que só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida ele é a nossa salvação ele é a nossa segurança ele é a nossa paz ele é aquele que traz harmonia à nossa casa à nossa família ele é Deus que pode todas as coisas mas para Deus agir na terra ele precisa de encontrar fé em ti e em mim louvado seja o nome de Jesus então meu querido lê esta história pensa nestes princípios que eu aqui deixei nestas ações práticas que foram passando aí no teu no teu dispositivo no teu ecrã em nome do Senhor Jesus eu quero terminar com uma palavra de oração pai é no nome do Senhor Jesus que eu oro pela tua igreja por cada um dos nossos amigos que tem visualizado este conteúdo esta mensagem pai querido no nome do Senhor Jesus as circunstâncias pandémicas podem ser extremamente e são desafiantes para muitos um fator de intimidação tão grande mas para nós que estamos em Cristo Jesus é só mais uma circunstância é só mais uma prova e o Senhor é quem tem vitória para dar a cada um dos seus filhos te agradeço Deus porque eu sei que o Senhor é fiel que o Senhor pode todas as coisas sustenta e cuida de cada um dos seus filhos te agradecemos porque nós podemos dizer é Benézar até hoje o Senhor nos tem a ajudar nos tem a sustentar e vai continuar fazendo para a glória do nosso Deus em nome de Jesus amém e amém que Deus te abençoe te conceda uma semana tremenda e até domingo que vem se Deus quiser tchau tchau foi tão bom ter-te aqui connosco hoje se eu decidiste começar uma relação com Jesus então e o resto? então eu disse ou tu me dizes? mas tu não o tiveste com atenção? eu tivo com atenção então devias saber que então se as pessoas decidiram começar uma relação com Jesus têm que ir ao nosso site nike.pt ou então mandar um e-mail vem para aqui Santiago fica-se lindo mandar um e-mail para geral arroba nike.pt e lá através desses meios vamos encaminhar-te e muito muito provavelmente e vamos ajudar-te a alcançar o teu pequeno grupo um pequeno grupo é algo onde tu podes ter uma comunhão com os irmãos com os amigos e podemos falar um pouco mais da Bíblia ser família estar um pouco mais próximos independentemente de agora não podemos estar fisicamente uns com os outros também te queremos agradecer pelo facto de até agora tu tens ajudado e ter contribuído para aquilo que é a vida da igreja e onde nós podemos alcançar famílias as mais necessitadas e ajudar todos aqueles que precisam e que nós conseguimos alcançar portanto vai passar aqui no rodapé aqui em baixo os meios onde tu podes contribuir e continuar a ajudar-nos portanto mais uma coisa Santiago o que? no resto estamos a dizer uma boa semana e na naica as pessoas são o nosso? algo portanto até para semana à mesma hora Deus te abençoe tchau 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 tchau